Vamos ao mapa da previsão. Começando pelo centro-oeste do país, onde esta noite pode ter chuva forte no Mato Grosso do Sul. Amanhã as áreas de instabilidade também podem provocar chuva, em parte do Mato Grosso e de Goiás, mas é mais isolado. A máxima em Goiânia chega a 29 graus. Em boa parte do sudeste, o domingo será de tempo seco, mas o sol brilha mais forte mesmo e mais vezes aqui para os cariocas. Nos outros estados vai ter um pouquinho mais de nuvens. Em São Paulo, o avanço de uma frente fria, que hoje já deixou o céu nublado na capital, provoca pancadas de chuva na região metropolitana e também no interior. Mas, infelizmente, nada que ajude a aumentar o nível dos reservatórios. No norte e no nordeste, não dá para sair de casa sem o guarda-chuva. O tempo só fica mais firme nessas áreas aqui mais claras do mapa. Para a região sul, o destaque é a queda das temperaturas. O ar mais frio e seco avança, garantindo sim o sol, mas não deixa a máxima passar dos 23 graus em Curitiba e dos 21 em Porto Alegre. E é só o começo, hein? Olha só, na segunda-feira, fará 9 graus na capital dos gaúchos. E aí E aí